Eu vou ao vivo novamente agora com Israel Espíndola, que já está lá em frente à central de imunização. Já tem fila por aí, né, Israel Espíndola? E vamos então atualizando inclusive os dados da Covid-19. A gente tem informações, novidades também a respeito do prosseguir, que foi divulgado ontem pelo governo do Estado. Qual é a situação aí nas proximidades da central de imunização? Tem muita gente já aguardando para ser imunizado, Israel? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, estou aqui na central de imunização porque hoje começa a vacinação para as pessoas de 21 anos, mas na semana passada foi sua vez, os 24, agora chegou a minha vez, de 21 anos, tomar aí a primeira dose. Ana, brincadeira essa parte, porque é um momento muito emblemático nessa campanha de imunização, porque começa a campanha, avança na juventude aí. Então as pessoas com 21 anos já podem comparecer aqui à central para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, viu, Ana? Inclusive, como você disse, Três Lagoas avançou, saiu da bandeira vermelha do prosseguir e avançou para a laranja, né? Com isso, mais flexibilizações podem vir por aí, porque nós estamos no grau médio aí do contágio da Covid-19. Ana, vamos falar um pouco, antes de falar do vacinômetro, deixa eu falar aí dos boletins Covid-19, que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira. 44 novos casos foram confirmados como positivos. Olha que boa notícia, Ana. Nenhuma morte foi registrada nesta terça-feira em decorrência à Covid-19. E a gente torce para que isso possa permanecer durante a semana. O problema é que na lista de pessoas que morreram, que estão ainda aguardando o resultado do exame, tem um caso que aguarda aí o resultado. Mas a boa notícia é que os casos vêm diminuindo e os números de óbitos também estão sendo reduzidos, Ana. Bom, como o Fórmula disse, Três Lagoas totaliza 19.607 casos positivos. E a gente está nessa redução. E no Hospital Auxiliadora, 31 pessoas estavam hospitalizadas, 30 positivadas e uma pessoa em observação. Na UPA, apenas 4 pessoas estavam em observação. Agora sim, vamos falar de vacinômetro. Três Lagoas já aplicou 103.807 doses da vacina contra a Covid. A primeira dose, 70.094, a segunda dose, 25.427 e a dose única, 8.350. Eu vou sair um pouco aqui da tela e pedir para o nosso repórter cinematográfico Edson Carlos mostrar a fila que hoje começa a campanha de vacinação das pessoas de 21 anos mais. E a fila já é grande, como todos os dias, que a gente vem aqui mostrar quando começa a campanha de um novo grupo. Mas a central abre logo mais às 7 horas e aí sim já começa a vacinação e logo essa vacina começa a andar. E isso é muito importante, né, Ana? Que a juventude comece também a ser vacinada, que Três Lagoas avance ainda mais as novos grupos. Lembrando que Três Lagoas deixou a bandeira vermelha, como o grau é alto, e passou para a laranja, quando o nível de contaminação é de grau médio. Boas notícias, mas é sempre bom ressaltar que estamos avançando na vacinação, mas é preciso que você em casa também faça a sua parte. Higienização, uso de máscara e principalmente, diga não, aí aglomeração. Volto com você nos estúdios, Ana. Tchau, tchau.